Ok, ok, aí tá ela, galinha dos ovos de ouro, quem será o candidato hein? Bom dia, tamo aqui hoje, hoje é dia 27, fazer 32 pé na frente, 32 pé atrás, um downspout na frente, dois downspout atrás, um conectado no drain, o outro cliente vai conectar depois, entendeu pessoal? Então tamo aí, galinha dos ovos de ouro, quem vai ser o candidato, entendeu? Na hora certa de vir e comprar essa arca de Noé com a galinha dos ovos de ouro. Por que a galinha dos ovos de ouro? A galinha dos ovos de ouro supostamente você só aperta o botão dela, Ela joga pra fora, entendeu? Então isso aqui você pode fazer pedaço de gara de calha daqui até lá em Jerusalém, entendeu? Então daqui a pouco eu volto aí pessoal, com Deus aí hein, é nóis hein, bom domingão hein, Domingo passado nós tava no clássico, lá em Solgas, hoje eu tô aqui em Belereca, entendeu? Para a glória de Deus hein, é nóis hein, Jesus na frente hein, que atrás não vem ninguém, Só vem os anjos te defendendo. Aí galera, aí galera, ó tá aí, socialzinho, socialzinho, 32 pés, cheio das rengas, entendeu? Vai entrar socialzinho aí, entendeu? Vai cair lá, entendeu? Tamo junto. Aí, instalada now, pôr o drain aqui, caído da água aqui, caído do drain, já o driveway novo, a água já não vai tá furando aqui ó, fazendo linha, o driveway de 15 mil dólares, entendeu? Tem que colocar a calha, pra ficar bonito na fita, entendeu? O cara tá coqueando ali, arregaçando, e tem que selar também atrás dela, pra água não cair atrás dela, socialzinho, é nóis. 32, 3,5 mil dólares. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, tá aí. 33,5 mil dólares. Obrigado. E aí, pessoal, tá feita já. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu corto ela agora. O modelo mais simples de meter a faca. Você tá entendendo, pessoal? Meter a faca. Vou só ajustar ela aqui. Vocês vão ver que eu tenho minha marca aqui. Vou ajustar ela aqui num minutinho aqui. Você tá entendendo? Vou meter nela aqui agora a guila. A guila tea. Você tá entendendo, pessoal? Fresquinha. No mercado. Deu direto. Deu pra vocês aí. Entendeu? Ô, céuzinho. Tem um ajuste lá dentro, pessoal. Aí, igual falei pra vocês aqui. Essa máquina aqui, ela é moderada. É mais nova. Facilmente. Só pra ficar aqui, ó. Olha lá, ó. 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 Coisa maravilhosa. Aí. Certinho, pessoal. Linda aí. Pá. Entendeu? Aí, pessoal. O céuzinho. Instalado aí. Trinta e dois pés. Na frente. E atrás. Entendeu? Rapaz, vai conectar os drenos aí. Trabalhozinho aí. Rapidinho. Eficiente pra vocês. Entendeu? O americano vai jogar o cano ali. Vindo de lá o drenos. Vou deixar essa peça aqui pra ele aqui. Pra você tá entendendo. Aí ele termina a parada. Tá aí o trabalhozinho. De domingo. Graças a Deus. Terminado. Rapidinho. Três horas de liço. Lícia em dólar. Um truque. Entendeu? Pra... Seguir sobrevivendo. É nóis aí, galera. Entendeu? Fica com Deus aí. Você tá entendendo? Segundo episódio. Terceiro, quarto, quinto. E muitos que virão. Seguimos produzindo. God bless America. God bless us. Be safe.